A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no ar, veja the time. A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, A magia está no açúcar, adora a selar, isso é coisa de cinema. A magia está no açúcar, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. Mas eu estou com a barriga e eu Eu estou com a barriga, eu estou com a barriga Oh, 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 turn me crazy I can't believe it, can't shoot, show it through Oh, 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 in your mind, you're in your mind Oh, 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 give me action, give me action Hold my hand, turn me down, oh, 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 oh Oh, 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 oh I feel like a woman Woo! The girl I'm in, I'm walking to the sky I don't wanna go to the sky, I don't wanna go to the sky I don't wanna go to the sky, I don't wanna go to the sky I don't wanna go to the sky, I don't wanna go to the sky I don't wanna go to the sky, I don't wanna go to the sky I don't wanna go to the sky, I don't wanna go to the sky I don't wanna go to the sky, I don't wanna go to the sky I don't wanna go to the sky, I don't wanna go to the sky I don't wanna go to the sky, I don't wanna go to the sky I don't wanna go to the sky, I don't wanna go to the sky Tchau. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Obrigado.